Música Que a glória do Senhor se manifestará Eis que a Virgem conceberá Música Que dará a luz de um filho E chamará seu nome Manoel Deus conosco Um filho o Senhor nos deu E chamará seu nome Maravilhoso Música Havia pastores que estavam no campo E aguardavam durante uma vigília da noite seu rebanho Música E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles Não temais porque eis aqui Vós trago novas de grande alegria Pois hoje na cidade de Davi vós nascer Salvador O Salvador é Cristo o Senhor Desse aqui O filho o ingênito do Pai O único que pode vai salvar De nossos pecados e nossas tristezas Ele nasceu para a impulsão de nascer de novo Se o amarmos Nós permaneremos dele e o seguiremos Alega-te Alega-te E para todos nós Nasceu o Salvador Música 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 Música